... para nós esposos também, para facilitar o comportamento, né? Eles, né? Igual, eu já vou entender um pouco melhor do que a maçomaria. Tinha já uma ideia e agora eu já tenho que ter mais avançado, por exemplo. Então, para mim, está sendo um grande aprendizado. A próxima carta, a próxima, você tem ido a futuro, a senhora deixa o marido ir para a maçomaria, doutor? Deixo, deixei. Então, a maçomaria é esse aí. Por que a maçomaria exige a permissão da esposa? É exigido. Isso é um grande requisito para poder ser iniciado na maçomaria. É que tem uma crença, um princípio criador, que crê em uma vida futura e que a esposa permita. Quem manda em casa? Quem? Quem manda em casa? Quem é que manda em casa? Não precisa responder, não fala em nada. Não? Está refletindo a pergunta do senhor. Ela precisa. A pergunta é se ela concorda. Se ela disser que não. É melhor no bíblio. O que vai acontecer com a família? Percebe? A maçomaria se preocupa com a família. É a base. A família é a base. É a base. Exatamente. Não é só a base da sociedade que está sendo destruída aí fora. Nós estamos trabalhando contra essa maré que diz assim, o filho não é teu, o filho é do Estado. Você tem a obrigação de criá-los, mas o dono do teu filho é o Estado. E a mídia incentiva. Essa mídia que temos aí, o Estado não só é dono dos nossos filhos, como não sabe o nome dele. Eles nos chamam de contribuinte, eleitor, inadimplente, cliente, mas nunca chama pelo nome e quer ser nosso filha. Não tem o nome dele, não tem o nome, é do Estado. Exato. Só mesmo. O maçom, ele tem por característica duvidar. Ele tem que duvidar. Tem que duvidar. A dúvida faz parte do nosso desenvolvimento intelectual e a técnica da maçonaria de fazer com o que você pensa. Então, a dúvida faz parte do nosso desenvolvimento. Ah, você vai duvidar de Deus? Não, não entramos nesse inédito. Mas, certas coisas, certos hábitos, certas crenças que nós temos, que nos foram impostos pelos pais, pelas escolas, pela sociedade, nós, como maçom, pensando livremente e acabamos criticando. Então, aqui, para você tomar conta da sua vida, você tem que realmente duvidar. Então, nós somos praticamente filhos da dúvida na maçomaria. Mas toda filosofia é assim. Toda filosofia prima pela dúvida, nunca pela certeza, porque não existe verdade absoluta. E os maçons, eles estão prospectando por uma verdade há quanto tempo que nós nunca a encontramos. Buscamos uma palavra que, no final, vamos descobrir, puxa, não é bem isso, essa palavra não tem mais como saber, ela está perdida mesmo. Então, nós criamos um ambiente onde nós possamos duvidar de Deus, autoconhecer. Certizar a curiosidade. Bem? Certizar a curiosidade. Isso mesmo, e mexemos com a curiosidade. Quer dizer, então, quando nós apresentamos um trabalho, normalmente nós damos duas, três visões diferentes de uma mesma verdade, para mostrar como é diverso isso e como nós temos que trabalhar a dúvida. a verdade é a letra do planeta do universo. A verdade estava pertencendo à divindade e ele resolveu compartilhar essa verdade com o mundo. Jogou no espelho, a céu no espelho, caiu no jão, se quebrou em tantos milhares de pedaços quanto os habitantes da terra e cada um veio lá e pegou um pedacinho e ele olha, para ele aquela é a verdade dele. Então, a dúvida é a nossa plataforma. Se você sai daqui com dúvida, desde todo esse tempo, nesse dia você recebeu uma, você enchendo a coxila, coisas que você vai desenvolver em casa. E a pergunta também para as cunhadas e demais convidados, o que que desencadeou de curiosidade? Porque, por exemplo, no nosso templo tem estrelas, tem astros, tem os símbolos zodiacais, tem duas colunas, tem o altar com sete degraus. Não despertou nenhuma curiosidade para vocês fazerem alguma pergunta correspondente? Só para a gente dizer que não vai responder? Não, não, não. A maior honestidade de termos aqui se pode dizer sem problema nenhum. Tem duas perguntas, quando falar para o parábolas, perguntem alguma coisa que vocês estão vendo no Espírito do Mundo, vamos tentar dar a explicação. minhas cunhadas. Fala, então, do zodíaco, porque é uma coisa tão estranha, assim, para um lugar, eu acho. No universo, aqui é o seguinte, para nós, isso aqui, isso não tem limite para cima, não tem limite para baixo, nós estamos praticamente sozinhos no universo. Então, se você está num espaço onde você não tem referência nenhuma, você está perdido. Então, para você se achar no espaço tridimensional, você precisa no mínimo de nove pontos para você fazer através de vetores um ponto onde você está. E onde você está, você precisa de três pontos conhecidos para saber onde você está. Então, são doze pontos. Então, precisa conhecer doze coordenadas para poder dizer onde você está no universo. O que são as colunas? Nós representam constelações que estão ao nosso redor separados e foi usada a base doze para fazer isso. E cada uma delas, representando uma constelação, permite que eu me situe, eu me localize no universo. Está boa a explicação? Ótimo! E as cordas? Essa corda é maravilhosa. Essa corda é maravilhosa. Ela tem quarenta nós em cada lado e um nó lá em cima, oitenta e um. Oitenta e um é? É, o número nove. É, reduzindo a unidade teosófica, ela dá o número nove. Oito mais um, nove. Quer discorrer a alegoria dela? Ó, que desenho representa o nó? Esse é o nó direito do escoteiro lá. Esse é o nó direito. E se você fizer um desenho lá, o que representa isso na matemática? Hã? Sim, o infinito. Quem lembra disso? O infinito. É um oito deitado assim. O que representa? O infinito. O infinito. Ok. Até onde deve ir o pensamento do maçom? É a única coisa no universo que consegue ir para o infinito e voltar. Então, oitenta e uma vezes esses nós estão dizendo, Maçom, tome conta da sua vida, liberte seu pensamento ao infinito. Oitenta e uma vezes. É uma das interpretações. E também cada nós, cada nós representa uma virtude. E que o homem pode ter quantia de virtude que tiver, mas tendo um defeito, o defeito neutraliza todas as virtudes. Cada nó é um maçom, que dá a mão para o outro. Nós os unimos aqui através desse nó. Se um nó, se um elo da corrente falha, o que acontece? Dizem. Todos perdem. Todos perdem. Então, esses são os irmãos também, que estão ainda irmãozados. Todos perdem. Todos perdem. Todos perdem. Mas ela tem uma outra... Tem diversas interpretações. Ela tem uma outra... Uma outra interpretação, ainda mais... Mais exotérica, mas dentro do exoterismo. Que ela representa o caminho da Kundalini. Posso falar, descobrir um pouquinho sobre a Kundalini? Pode. Tem mais um especialista aqui. Sobre o que? Kundalini. 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 Todas vezes vamos falar. Bem. Kundalini é uma energia... É uma das três energias que move o mundo e move também o universo macrocósmico e o universo microcósmico. Ela representa... Até Jesus Cristo mencionou sobre a... Essa... Não fez. Ela falou sobre as duas oliveiras, ou no Apocalipse diz as duas testemunhas. Essas são frases que quer dizer a Kundalini. É um nervo simpático e parasimpático. É o que sobe e desce e leva a corrente de energia por todo o corpo. E... Eu não gostaria de entrar tanto lá dentro do lado da Kundalini, que é bem filosófica e também envolve um pouquinho nossos segredos. Então, eu não vou... Mas é só para explicar que ela também representa a ascensão da Kundalini. Kundalini é o fogo pentecostal ou o Espírito Santo. Quando essa energia sobe até o alto, onde ela deve escalar os sete chakras, ela se torna sagrada, o Espírito Santo. O homem desperta as pessoas... Eu acho que eu posso fazer uma... Uma explicação um pouquinho mais... Fora dos nossos rituais, né? É. A energia da Kundalini é a energia universal que anima a vida. E o ser humano tem, ao longo do seu corpo, algumas filosofias dizem que nós temos órgãos extrafísicos chamados chakras. Que são vórtices de energia no corpo. A energia da Kundalini, ela começa armazenada na base da coluna do ser humano. E ela é uma energia mais bruta quando está ali. Ela é voltada para a mera sobrevivência e reprodução. Então, o ser humano, quando ele está mais animalizado, ele só pensa na sobrevivência e na reprodução, como qualquer outro animal. E à medida que essa energia se purifica e que o espírito da pessoa evolui, o intelecto evolui, Aquela energia que estava lá na base da coluna, ela começa a subir. Ela melhora de qualidade, ela se aprimora e começa a subir. E à medida que o ser humano vai evoluindo moral, intelectual, espiritualmente, Isso é um reflexo dessa energia se aprimorando. Ou, talvez o contrário. À medida que eu me aprimoro, melhora a qualidade da minha energia. A gente talvez seja um pouco de cada lado. Mas vai subindo. E à medida que vai subindo essa energia pela coluna, ela vai subindo e energizando esses chakras da pessoa. Então, temos um chakra onde trabalha a parte mais animal, fica na base da coluna. Temos um chakra cardíaco aqui, que é das emoções. O umbilical aqui, eu não me lembro bem. Agora me fugiu do plexo solar. O plexo solar, eu não me lembro bem de qual é a atividade dele. Agora, no momento, pode completar agora. O plexo solar, vocês, cunhadas, tem uma maior reflexão do plexo solar do que nós, os homens, os irmãos aqui. De que forma? Quando você, mãe ou você, filha, tem aquela percepção. Ah, meu filho está em tal lugar, tive a impressão que sofreu um acidente. Ah, tive a impressão que minha mãe faltou. Isso daí é exatamente a ligação que tem a mãe com a parte umbilical, através do cordão umbilical da placenta, que você alimentou ele por nove meses. Isso é a remedização umbilical. Então, vocês, mulheres, não pararam para pensar. Mas é exatamente isso, que mulher tem aquela dizer, que é um fato, muitos não acreditam, mas eu acredito por ser cartesiano. Mulher tem o sétimo sentido, sim, que elas têm essa visão, elas têm esse sentido muito mais aguçado do que nós, homens. Então, à medida que essa energia vai se purificando, ela vai subindo. Vai chegar no chacra cardíaco, onde tem as emoções da gente, e vai subindo para o chacra laríngeo. E à medida que, quando chega energizando o chacra coronário aqui no tampo da cabeça, essa energia já chegou tão purificada que ela se conecta à energia divina. Então, quando você vê até naquelas pinturas de antigamente dos santos, tinha aquelas auréolas, aquilo era uma representação que alguém que tenha um dom de enxergar isso, uma evidência ou uma mediunidade, enxergava que aqueles santos tinham isso aqui iluminado. Por quê? É o chacra coronário que já está com a energia tão purificada, ao contrário da que está na base da coluna, que ela está ligada ao divino. É uma energia completamente diferente. Então, à medida que você vai evoluindo, vai iluminando chacras pelo meio do caminho. Você vai aumentando. E esses chacras, além de estar ligados a certas emoções, eles também estão ligados a certos órgãos. Então, por isso, às vezes um terapeuta de reiki, como o irmão ali, se sabe que a pessoa está doente de algum órgão, ele vai fazer a imposição de mãos do reiki sobre aquele chakra específico para estimular aquele órgão. Então, a maçonaria trabalha a evolução do homem em aprimorar sua energia. De que forma? Cada grupo, uma religião, estimula que o cara se aprimore pelas preces, pelo jejum, pela reflexão. Na Índia, os yogis fazem exercício de yoga e conseguem estimular e melhorar sua energia ao ponto de subir a energia até o chakra de cima. Vai subindo pela coluna, pela medula e vai estimulando. E a maçonaria, ela trabalha pelo ensino, pelo exemplo. A gente estuda pelos nossos símbolos e a cada grau que se sobe na maçonaria, se sobe pelo estudo, pelo mérito, pelo comportamento. E à medida que isso vai acontecendo, você está fazendo o quê? Se você está estudando, está disciplinando o seu caráter, está disciplinando o seu comportamento, está aprendendo coisas novas do espírito, do esoterismo, da vida, das energias, você está melhorando a sua energia. Você está subindo a qualidade dela e ela está subindo. Então, quanto mais você se aprimora dentro da maçonaria, é o nosso método de fazer purificar as energias e levá-las para cima. que o nosso ideal é que o homem seja o mais próximo da perfeição possível para que ele possa fazer feliz a humanidade.